É com o mês de satisfação que o Ministério da Cultura traz ao município de Aratiba o projeto Os Galdérios em Ruta del Conflore, um espetáculo de grande cunho cultural e artístico. Esse projeto é uma realização do Ministério da Cultura, governo federal, através da produção cultural da Nova Produções. E conta com o patrocínio de Elite Metalúrgica, Belenger Peneus, Cotripal e Móvel Incêndio. Empresas que entendem a importância de se levar a cultura a todos os cantos do Brasil e têm feito a diferença no cenário cultural. No dia de hoje, a Nova Produções apresenta o grupo folclórico Os Galdérios, fundado em 21 de abril de 1977, por um grupo de amigos residentes na cidade de Caxias do Sul. O principal objetivo dos Galdérios é divulgar a linguagem e o pensamento do povo gaúcho e tornar o passado vivo no presente, tanto para essas gerações como para as gerações vindouras. Atualmente, os Galdérios apresentam o espetáculo Ruta del Conflore, através de uma tour cultural de coreografias, que o grupo homenageia nossos irmãos, por meio de uma rota folclórica cruzando do sul ao norte da América Latina. E agora, encerrando o projeto, sendo orativa o último município do Ruta del Conflore, é com imensa satisfação quem te chama aqui no palco, a partir de agora, com vocês, os Galdérios em Buda del Conflore. Aplausos 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 Amém. 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 E a todos nossos irmãos Irmãos do Sul, do Norte, do Leste e do Oeste Sabemos por que este tratamos toda a nação É nossa satisfação, mesmo que o povo demore Apresentado pelo glória e o povo da Conexão Postumes da nossa vida Ligados por ancestrais A metade dos nossos pais nos deram oportunidade Esse resto de saudade, para que possamos viver Recebê-los é um prazer, sintam-se à vontade Não existem certas fronteiras ou armadas Que possam dividir ou distanciar o pensamento do povo E é desta forma que nós, os daugérios E todos os defensores da cultura gaúcha Os sete genes que apresentou aqui no Aramon Gostaria de receber-os nesta noite Muito obrigado pelo carinho e pela presença de cada um A festa, a cultura é para vocês Tem, naquele Arativa o pessoal é meio assustado, né? É, não estava preparado Eu só Eu quero saber, eu não consegui gravar o nome do CTG Galcão criou Ali, ó E Arativa Parabéns, de nada É isso aí Todos nós aqui nos daugérios Iniciamos dentro do CTG E a vida Eu acho que era o prefeito que estava falando agora há pouco A base da gente A família E um centro de tradições gaúcha Então, está aí o resultado Os daugérios 46 anos da intimidade Obrigado, obrigado pela presença de vocês E pela belíssima apresentação que vocês fizeram Antigamente, os tropeios, careteiros, bandeirantes Quando levavam o gado do Rio Grande do Sul Para Sorocaba, em São Paulo Abrindo a picada dos acampamentos Se divertiam E dançavam Uma vez E fez a viu O orador Galera chupou E teve a volta Muitas obras Uma vez Mas não passaram As perdidas do erudal Mas apontando a imortal E torrepedidas Tinenas Os olhares Tais Lúnicas E das Morenas Saldavam os Apateadores Aroqueiros Comerários Ela Porta Os Amém. Não, 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 não. Amém. 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 Aplausos Aplausos Tchau, tchau, tchau! Lás de pau! Tchau, tchau! Está bonitinho! Opa! Esse menino, por Teixeirinha, ponto RS, é, né? Vocês têm que seguir os Galdênios Oficial no Instagram, pode registrar a marca a gente lá, e também o Teixeirinha, ponto RS. Ele faz uma das coisas mais difíceis que tem, é coordenação motora de tocar, sapatear, e ele é subir aqui junto, só que vocês não vão conseguir entender isso. Ei, mas três milhões de visualizações, esse menino aí, vocês vão ver o que ele vai fazer agora para vocês. Vamos para a moçada, vamos acompanhar o Teixeirinha, para ficar com medo das palmas e das fotos. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Êêêê! Nesses 46 anos a gente passou por inúmeros programas de TV e um dos campeões dos 30 é esse menino aí, ó. Ele consegue passar os dois pés por dentro com o coração. Mais ou menos com esse jeito. E vocês vão passar o dinheiro que eu consigo fazer aqui. Vamo lá! Vem agora! Êêê! Vamo simbora moçada porque nos acampamentos tinha muita festa. Vamo levar o palo pra cima do lugar. A festa fica brincadeira do ídolo, mano. Vai só nos xul, xuli, a bãe, a bãe, a bãe, a bãe, a bãe, a bãe, a bãe. Vamo simbora, xul, 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 rei, a bãe, a bãe, a bãe, a bãe. Vamos ao barrio! Enquanto alguns dançavam, outros cantavam A sua querência, a nossa querência Amada 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 Amém. 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 O CTG lançou o shot das duas damas e agora nós vamos mostrar para vocês como que os naudés interpretam nesse estilo de projeção folclórica, que é o trabalho que a gente faz. 1824, os alemães chegaram no vale. 1875, o italiano foi se estabelecer na seda, mas foram os alemães que trouxeram ritmos diferentes e fáceis de seleção. E entre eles, o shot das duas damas. A seda abriu os braços e dançavam com duas prendas numa vez só. Era o shot das duas damas. A seda abriu os braços e dançavam com duas prendas numa vez só. A seda abriu os braços e dançavam com duas prendas numa vez só. A seda abriu os braços e dançavam com duas prendas numa vez só. A seda abriu os braços e dançavam com duas prendas numa vez só. E as flores não conseguiam, a mania se passaram Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os caras amargando, tem o alvo desinando E a preta do meu lado, mas não tiram pela mão Os chaves farreiriam, os chaves bonitinhos E todos vão cantando a vacação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete A neta vai ser rei do meu coração Que nem o mal encontrar essa cena Se não tá no entanto Os chaves farreiriam, os chaves bonitinhos E todos vão cantando a vacação Duas filas frente a frente Vamos ameaçando um abraço E assim dançamos o tatu e a castanhola E aí 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 Amém. Amém. E um pouco no azul. Vibra o Rio Grande do Sul com a dança dos maconhos. Aleluia! Vibra o Rio Grande do Sul com a dança dos maconhos. E agora vamos de música. Canta. É mais ou menos desse jeito. De meninas De. Teve junto a Deus. Tem mulher sempre com a dança dosもしлаes. A porcaria de Câmara de asas e dolos aliés. Eu slash areused. Mas sabemos que.. Música 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 Vamos mostrar para vocês Una samba de negro alegre Música 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 mas pera aí, Moezinho, Moezinho tá lá? tá livre Moezinho aqui? tá, tá... tá pichado? tá trotando aqui, vai vamos cantar um parabéns pra ti e pra Fernanda que tá em casa um parabéns gaúcho um papelzinho vai sair no nome do Tio parabéns parabéns saúde felicidade parabéns 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 saúde felicidade que tu glória-se todo dia faz minha alegria na hora da amizade que tu glória-se todo dia faz minha alegria na hora da amizade e se tu venha com Deus te conceda com toda a minha valência muita saúde muita felicidade e o poder da resistência parabéns 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 saúde felicidade parabéns 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 saúde felicidade que tu glória-se todo dia faz minha alegria na hora da amizade que tu glória-se todo dia faz minha alegria na hora da amizade 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 que tu glória-se todo dia que tu glória-se todo dia e o abraço no pai e o filho vem a passar o pai o abraço no pai filho do pai aí pai e filho do parco dos gaudetes também é isso prova que o gaudetes também é um grupo de família a gente veio há muitos anos na estrada do Marcelo o Marcelo é um dos esteios do grupo bem como eu eu faço muita parte do grupo faz anos acho que eu não vou dizer porque você não vou chamar de velho mas o grupo tem 46 eu sou um cartinho eu sou um básico da primeira criança eu quero apresentar aqui o Marcelo Menezes o nosso apresentador e um dos grandes parceiros que está conosco nessa estrada há muitos anos um salão de palmas para o Marcelo na minha esquerda na percussão Gilnei Amaral na percussão e na chula Heitor Tomaz e Alves no acordeon lá de Júlio de Castilho Luiz Carlos Pires Gilnei Amaral Gilnei Amaral capital do charolês quer que eu fale outra vez? ah, que bom estar aqui com vocês no violão em voz Daniel Sertório Uberga e lá na porta esquerda o nosso querido Luan Luan do céu aê sigam o vozinho do Instagram amém eu quero aproveitar mas o que é aqui ó quero agradecer também a produção de todos os seus erros maravilhosos parabéns a IEA sinodização fantástica sinodização que não é um que eu vou pra falar muito bem parabéns então te parabéns E vai ouvir a caixa. Bello somado de mi amor Vendo afuera a esconder Las patas do meu cabalor O encho que vive em mim Bate um tambor no meu peito O negro não vem assim Vendo afuera e adorça o meu jeito Com o azul e com a lina Com o azul e com a lina Vendo afuera e adorça o meu cabalor Vendo afuera e adorça o meu cabalor Eu sei que não tomei Onde ele vai ficar O ponto que eu construí O meu de um verde o meu lar Vendo afuera e adorça o meu cabalor Vendo afuera e adorça o meu cabalor Eu sei que não tomei Onde ele vai ficar O mundo que eu construí O meu de um verde o meu lar Vendo afuera e adorça o meu cabalor 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 Então agora nós vamos fazer o seguinte Então agora nós vamos a todos os pais Que querem, tenho certeza Que todo pai, todo mundo quer o melhor para seus filhos Então uma música Que é Uma mensagem de um pai para um filho Curi As roupas velhaçam do pai Viria que a mãe desvesti Uma barna nega de um bar Uma broma Achar e me desci Viria boina de Alpagatas Um cachorro Um banheiro Ajudar A botar as vacas Como é o que é Que sou o sobrenome Ele inteiro Mata a guarda E o meu filho Quer dizer O aprender a fazer Me perguntar E ao me Tente escrever Para que a vida do seu peito Saiba Que ele é o meu peito E se não for por escritor Eu não me Ele é o meu peito E se não for por escritor Eu não me Ele é o meu peito Que é De olhos baixos Pra ver o homem sai Quanto as mentiras do mar é bem E esforço em mim não cai Eu sou meu que me parada Com o braço lá não vai Que é pra gente não quando eu passe Saiu igualzinho ao pai Que é pra gente não quando eu passe Saiu igualzinho ao pai E se Deus não achando o povo Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Este ano só me nasci Ele me despede tão cedo Do meu sonho rever E eu nunca saio daqui E eu nunca saio daqui E eu nunca saio daqui Tô aqui Mais uma coisa Tudo Tudo que é bom Se vocês gostarem Vocês divulgam Se vocês não gostarem Não falam Se não Mais ou menos assim Gente Eu quero agradecer mais uma vez A Nova Produções Por estarmos juntos na estrada Há mais de 60 dias Fazendo um projeto O culto do folclore Uma equipe maravilhosa, fantástica E a equipe de sonorização para a Berjal Tá Também quero agradecer mais uma vez A Cidade Relativa por nos recebermos Nesse ensinamento, nesse projeto Muitos outros virão Se Deus quiser Vamos nos reencontrar Numa próxima oportunidade Desejo a todos que vieram Até o Salão da Comunidade Que tenham encontrado Tudo o que vier em busca O carinho, a hospitalidade Gostos alegres Que tenham gostado do trabalho Dos galderos E da Nova Produções Que depois Vão lá na Copa Provar um salchipão Que tá saindo Um salchipão maravilhoso lá Então Que vocês aproveitem Tudo o que foi feito Pra vocês E que ao retornarem Aos seus lados Encontrem tudo Na santa paz de Deus A vocês O nosso carinho O nosso abraço O nosso coração Muito obrigado Aratiba Máu 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 Amém. 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 Muito obrigado. Muito obrigado, Nativa. Obrigado ao CTG. Calculto de Ouro. E o Grim Rebe poder estar com vocês. Eita! Grim Rebe.